Eu deixei de dobrar a espinha depois que ouvi a verdade E por ter honestidade me encurralaram o peral Esses instintos de mal que abajuram o cupincho Mas pra quebrar meu corincho é só me desmanchando a pau Talvez seja este meu jeito que te deixe incomodado Sou chucro por natureza que já nasci revezado Não pude escolher serviço dos rigoros ou judeado Bati a enxada solito num estafonado desgraçado Sem nem um tem no bolso com os garrão tudo rachado Muitas vezes de pé no chão descoivarando a machado E a opinião do modernismo de pronto eu desconsidero Não bebo nas tuas orelhas e canto aquilo que eu quero Se alguém gostar dos meus versos fico contente e agradeço Mas se botar em defeito eu também nem me entristeço Não sou Jesus nem dinheiro é muito menos perfeito Por isso eu não perco tempo com quem me bota defeito Visto-me as pichas de gala, garro a gaita e abro o peito E se eu tiver que ser artista vai ter que ser do meu jeito Não me enludo com conversas de dinossauro do ramo Sou grosso mas não sou burro e com larato eu não me engano E é só me dar uma forguinha que eu dou a mostra do pano Não creio em soberania nem tampouco em desenhando Porque a laneira que eu toco não tem toque americano E aqueles que inventaram já entraram pelo cano Por isso eu não levo medo, quebro meu chapéu na testa Não dá ensopado que presta, ouço que não tem putano Aqui tá virando moda comer e virar E o colcho trocaram as piochas por dins Acharam feio ser grosso Foram cantar pra outro mundo Planeirinha estilizada Deram com a cara na porta E eu fiquei dando risada Modismo não muda o gosto De alguém de opinião formada Com o rabinho entre as pernas E a sanfoninha na caixa A noite é sem de magrinho E a manhã é sem de mão baixa Não leve a mal companheiros O bom é beber água pura Eu gosto de quem com garra Defende sua cultura O Jaime Caetano Brau Foi pajador do meu pago O grande Mário Quintana Um poeta respeitado No samba tem grandes nomes Mossa nova nem se fala Quem nunca ouviu um rock Que o Raul Seixas cantava Que seria o sertanejo Sem aqueles que se foram Por exemplo, Tião Carreiro Que sua garganta é ouro Respeito todas as culturas Neste meu chão brasileiro Mas a minha dor Rio Grande Não leve a mal meu parceiro Música A CIDADE NO BRASIL